Eu acho que a Daniela conseguiu me encantar. Sei, mas o doutor Giovanni não vai gostar nada desse encantamento. Se bem que tem outras coisas que vão deixá-lo mais perturbado ainda. Como essa tua amizade com a Jennifer, por exemplo. Léo, eu não tenho nada com a tua vida, mas se você precisar de um help, conta comigo. Eu tô do teu lado pro que Dave é. Te adoro, você é minha irmã querida. Pode ir, vai fundo no que tiver que ser. Eu também te adoro, meu irmão. Só tem uma coisa importante na vida. Ser feliz. Oi, Leonora. Bom, agora que tá tudo bem, eu vou embora, tá? Jennifer, não tem como te agradecer o apoio, o carinho, a amizade. Ai, que isso, Léo. Não tem nada que agradecer, não. Posso te dar um abraço? Se eu precisar pedir. O que foi, Leonora? Tá tudo bem mesmo? Tá? Não ia me dizer que o Venâncio ainda tá correndo algum perigo. Não, não, não tem nada a ver com o Venâncio, não. Tô emocionada por sua causa. Foi minha causa? É, Jennifer. Obrigada. Obrigada por você gostar tanto de mim. O que que tá acontecendo, Leonora? Não tá acontecendo nada, meu pai. Por quê? Por um instante eu achei que a Jennifer... Tava te consolando. Fiquei preocupada. Nossa, Sebastião, a gente tava se despedindo. É. Eu já tô indo embora. Tchau pra todo mundo. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada. Tá chorando, mãe? Eu tô alegre de saber que você é o nome do outro. Precisa chorar, então, por causa disso? Tá alegre? Você não conhece sua mãe? Ela é uma manteiga derretida, Regina. Chora de emoção, chora de alegria, chora de tristeza, chora de tudo. É, mas agora trata de se controlar, porque vocês vão se despedir do Venâncio. O horário de visita acabou e ele precisa descansar. E aí, que bom que vocês voltaram pra se despedir de mim. Nem precisava, já tá muito tarde, pai. Descansa bem essa noite, meu filho, que amanhã de manhã eu passo aqui pra te levar pra casa. Eu, por mim, ir embora hoje, eu tô ótimo. Eu mesmo ia dirigindo. Nem pensar, Venâncio. Antes do senhor pegar no volante, a gente vai ter que mandar cobrir todos os outdoors da Daniela espalhados pela cidade. Não precisa que agora eu conheço a hora eu posso falar com ela ao vivo e à cor. Gente, agora quem tá falando é a médica. Vamos deixar o Venâncio descansar, tá? Tchau, pai. Tchau. Amaninha, mãe, vem me dar um beijo, hein, mãe. Pelo amor de Deus, sai daí, vem me dar um beijinho. Claro que eu vou orando, filho. Fica com Deus, tá? Descansa bem. Obrigado, até amanhã. Até amanhã. Tchau, pai. Tchau, mãe. Tchau. Você não achou a mamãe estranha pra caramba? Ela acabou de descobrir que eu gosto da Jennifer. Você contou pra ela? Não. Ela descobriu. Eu tava dando um abraço na Jennifer. Um abraço mais carinhoso na Jennifer quando eles chegaram. E aí eu tenho certeza que a mamãe sacou tudo, Venâncio. Ela ficou chocada, né? Chocada? Não sei se é essa palavra exata. Eu diria que ela ficou com aquela cara de mãe quando diz não quero que a minha filha sofra. Vai ser muito difícil pra ela. Vai ser muito difícil pra você também, viu? Eu sei. O difícil é a gente desistir daquilo que gosta. Eu vou teiscerni. Eu sei. Eu sei. Eu sei.